CPN Entrevista com Gelson Negrão A revolução no campo acelera e consolida a agricultura brasileira como referência global. As exportações do agro brasileiro atingiram recorde esse ano puxado pela soja. Lideramos a produção das commodities mais cobiçadas pelo mercado. Inovamos e diversificamos com tecnologia, mas o negócio tem desafios enormes pela frente. De infraestrutura à comunicação. Existe um jogo ambiental pronto para bater e com força na porta do produtor. Ora, com má fé e muitas vezes com desinformação, o jogo pesado da concorrência apela para a desconstrução da imagem do agronegócio brasileiro. Notícia falsa quase arranhou reputação da pecuária. O Ministério da Agricultura desmentiu. Notícia que apontava caso de vaca louca. E para entender o planeta agro, o CPN Entrevista de hoje recebe um dos seus principais estudiosos e divulgadores. Ele é professor doutor da USP e FGV, fundador da Harven AgriBusiness School e do portal Doutor Agro. Marcos Fava Neves está conosco na edição 2023 do projeto CBN Agro, que na próxima semana desembarca em Curitiba, Ponta Grossa, Campo Morão e Londrina. Professor, bom dia, bem-vindo de volta ao CPN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein? O prazer é todo meu pela admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Professor, o Brasil e os brasileiros têm a real dimensão do que o nosso agro significa? Aí que está a boa notícia. Eu acho que não. E cada vez que os brasileiros tomam mais conhecimento do que o nosso agro representa para o Brasil e mundialmente, eles ficam com orgulho muito grande. Então, é uma boa notícia que você sabe só um pedacinho dela. Por isso que eu gosto de apresentar o setor, falar do setor, tanto no Brasil quanto fora, porque nesse momento a nossa situação é muito favorável, porque o mundo passa por um crescimento que a gente sabe continua, o número de estômagos continua crescendo, alguns crescem também em tamanho, né? Mas em quantidade, nós temos muita gente indo do campo para a cidade, no mundo todo, gerando uma pressão de consumo diferente do que quando a pessoa ainda mora em vilas, mora no campo. E isso tudo faz com que o planeta precise hoje de comida e precise hoje de energias renováveis. E o Brasil tem sido o grande ganhador dessa história, porque nos últimos quatro anos nós tivemos uma expansão incrível. E nos últimos 30 também. Então, acelerou muito nos últimos quatro por causa dessa pressão e porque os nossos concorrentes, principalmente na oferta dos alimentos, estão com problemas sérios. A Argentina, a Ucrânia, a Rússia, então o Brasil acabou sendo visto como o local do planeta, a plataforma do planeta que é mais fácil fazer expansão da produção de forma sustentável. Então, é incrível, né? As pessoas estão aí nos ouvindo, os investimentos chegando, criando oportunidades para as pessoas. Enfim, a surpresa é essa. Quem sabe um pouquinho do agro, quanto mais souber, mais contente vai ficar, porque o Brasil tem dado uma contribuição muito grande, inclusive para a paz no planeta, por entregar comida, né? Para locais que não conseguem fazer o seu alimento. Então, a nossa imagem no mundo está num crescimento muito grande, como sendo quem entrega comida para o planeta. Aliás, o agro brasileiro não entrega só comida, não, professor? Olha, além da comida tradicional, as pessoas muitas vezes falam, pô, mas a soja, o que a gente faz com a soja, né? A soja, a gente tem que lembrar que o frango, o suíno, é uma soja andando, né? Eles são basicamente feitos de soja, de milho, das rações que eles comem. Então, o Brasil tem liderado hoje o mercado mundial de carne bovina. Então, para quem está nos ouvindo aí, vocês sabem quanto que vem do Brasil da carne importada pelo mundo, quase um quarto, pessoal, quase 25% da carne bovina comprada pelo mundo vem do Brasil. Quase um terço, 33% do frango comprado pelo mundo vem do Brasil. O Brasil lidera também no suco de laranja. O Brasil lidera também na celulose, que é usado para fazer papel, que é usado para fazer lenços, né? Todo mundo usa. O Brasil lidera também no café, lidera no milho. Agora, passou os americanos e nós estamos já praticamente com 30% do milho que o mundo compra está vindo do Brasil, né? A soja é incrível, né? 55% da soja que o mundo compra vem do Brasil. Outro produto que a gente lera é o açúcar. Quase metade do açúcar comprado pelo mundo vem do Brasil. Então, veja só, é de açúcar a celulose, é de suco de laranja a carne bovina. O Brasil conseguiu, ao longo desses últimos 30, 40 anos, onde houve a nossa inversão de um país importador para o grande exportador, produzir com cadeias muito diversificadas, né? Então, como eu falei, nós vamos dar celulose até a carne bovina. Então, isso para nós é muito bom, porque nós não estamos com os ovos, literalmente, numa cesta só. O Brasil tem crescido e produz em diversos setores diferentes. Professor, eu fiquei particularmente muito orgulhoso de vê-lo falando na abertura do Fórum Mundial de Agronegócios, na Nova Zelândia, e com, basicamente, a apresentação que a gente teve o privilégio de ver na sua primeira passagem pelo Paraná no CBN Agro. Qual é a receptividade ao agro brasileiro? Quando o senhor roda o mundo falando dos nossos números, o que é que o senhor percebe nas feições que o ouvem e veem? A gente tem até que tomar cuidado, né? Porque muitos lugares que nós vamos falar, eles são concorrentes do Brasil. Então, você tem que entrar devagar lá com os nossos números, com o nosso crescimento, porque, para muita gente, isso acaba incomodando. Mas, o que eu tenho observado nos últimos 30 anos, que eu tenho condição de viajar, mais de 300 apresentações fora do Brasil, é que o interesse por nós cresceu muito. E a admiração também, a ponto de você ver no Congresso Mundial de Agronegócios, colocaram um brasileiro no painel de abertura. Então, ali você tem gente de 50, 60 países. Então, hoje, pelo nosso domínio, pelo nosso produtor rural, pela nossa tecnologia, pelo que o Brasil fez hoje de ciência do processamento, da agricultura tropical, os nossos técnicos, a nossa pesquisa, hoje você tem a agricultura e o agro mais competitivos do mundo, principalmente nas culturas tropicais, sendo feito aqui no Brasil. Então, só deixando mais claro aí para as pessoas, Marcos, você fala, às vezes, agricultura e às vezes agro, né? Qual que é a diferença? Agricultura é só dentro da fazenda. Então, é a produção de boi, a produção de manga, a produção de mandioca, de arroz, de feijão, de soja. E o agro é toda a indústria que está antes da fazenda, que vende defensivos, fertilizantes, máquinas, e a indústria depois da fazenda, né? Que faz processamento, fabrica os alimentos, distribui e chega até o consumidor final. Por isso que o agro é muito maior que a agricultura, que é apenas o elo da fazenda. E o Brasil tem liderado no agro, não apenas na agricultura, mas nós temos indústrias processadoras muito competitivas. Nós lideramos os frigoríficos, lideramos as usinas de açúcar, as fábricas de suco, as fábricas de frango, as fábricas de celulose. Então, a gente não está exportando o produto que vem da fazenda, nós estamos exportando um produto já processado para os mercados compradores, inclusive produtos finais. Esse é o ponto legal que eu queria comentar com vocês no Paraná. As cooperativas do Paraná conseguem colocar produtos prontos já nas gôndolas de supermercados fora do Brasil. Nós temos visto isso crescer, e é muito importante porque quanto mais valor nós conseguimos agregar nos nossos produtos, mais emprego, mais impostos, mais desenvolvimento o Brasil consegue ter. Quando o professor fala sobre tomar cuidado com a divulgação dos números do agro do Brasil fora, não está flertando com a teoria da conspiração. Há também concorrentes lá fora que batem muito pesado no agro com campanhas de desconstrução. Como é que a gente está lidando com isso, professor? É muito difícil, não só lá fora, como aqui dentro. Vocês que estão me ouvindo provavelmente viram um evento muito triste que aconteceu com o Leite agora. Um artista falando mal do setor, generalizando uma imagem que ele viu, ou seja, ele foi mal brifado, um trabalho negativo que nós temos de muitas ONGs. É o que você falou, tem muita gente contrária ao desenvolvimento do Brasil ou pessoa que não tem noção das coisas que estão acontecendo. E você tem dentro do Brasil, por incrível que possa parecer, a maioria das notícias ruins que saem do Brasil lá fora foram plantadas por brasileiros. Aqui dentro mesmo, isso que é engraçado. Meu Deus. E você tem muita gente lá fora também com restrições ao crescimento do Brasil. E aonde que eles batem mais? Eles batem mais na questão ambiental. E essa é uma área que nós temos vulnerabilidade, apesar de sermos, na minha singela e humilde opinião, a agricultura mais ambiental do planeta. Sim. Nós temos algumas vulnerabilidades e é aí que eles pegam. Eles tentam criar escândalo, generalizar. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão, principalmente ambiental. E como segunda questão importante, é o aspecto do trabalho também, que é outro em que se pega no pé do Brasil. E você vê que é injusto isso, que o Brasil tem, entre os países produtores de alimentos, provavelmente a legislação trabalhista mais rigorosa e a legislação ambiental mais rigorosa. E você vê que são nesses dois pontos que eles conseguem pegar algum caso e generalizar e criar um escândalo para prejudicar a nossa imagem. Professor, além de, obviamente, fazer a lição de casa, lidando com essas fragilidades, a gente tem uma comunicação efetiva no exterior sobre o potencial do agro brasileiro, a gente está fazendo esse contra-ataque midiático ou não? Nós temos, olha, quando você vai falar em comunicação, você tem muito que pensar primeiro qual é o público-alvo. Sim. Então, o Brasil tem uma imagem muito boa, muito boa com os compradores internacionais dos nossos produtos. Por exemplo, você tem uma cooperativa aqui no Brasil que é a maior do mundo e que entrega 20% a 30% do café comprado por redes que vocês conhecem, que são mundiais e têm uma admiração muito grande pela produção do Brasil. Então, o nosso comprador lá fora, o comprador industrial, que compra o frango brasileiro, esse pessoal tem uma imagem muito boa, porque eles vêm aqui no Brasil, eles olham as unidades produtivas aí do Paraná, das cooperativas, das indústrias, eles veem as certificações, eles veem o trabalho sério que é feito. Então, eles têm uma imagem muito boa. Nós temos um pouco mais de dificuldade com o consumidor final, porque ele que é bombardeado com notícias ruins plantadas por brasileiros, por ONGs e por outros lá fora, e aí isso generaliza. Então, eu diria que no consumidor final nós não temos a mesma percepção de qualidade que nós temos com o comprador industrial, o comprador varejista europeu, japonês, assim, dizendo. Então, aí seria um público que nós teríamos que trabalhar um pouco mais. Mas é muito caro falar com esse público e também a gente precisa ver se vale ou não a pena pelo seguinte, o Brasil não tem marca de produto, basicamente, na gôndola para o consumidor final escolher. Nós somos muito fornecedor do chamado B2B, né? Business para business. A gente entrega para outras empresas que aí vão embalar, vão colocar as próprias marcas que eles têm. Então, a questão da imagem, ela é complexa, mas sempre há espaços para melhoria. E as mídias digitais, todo esse avanço que a gente tem aí hoje das mídias, a possibilidade de você filmar as coisas na fazenda, postar isso, tem ajudado muito o Brasil. Porque antes, para você falar lá fora, você tinha que fazer uma campanha estruturada, comprar os espaços. E hoje, com as mídias, qualquer europeu conecta aqui com uma fazenda produtora do interior do Paraná. Isso aí facilitou muito a você levar a imagem adequada. Porque, só para fechar essa pergunta, para quem trabalha com comunicação dentro do marketing, o agro-brasileiro é muito interessante, porque ele é um produto muito bom com uma comunicação falha, uma comunicação média. O ruim é quando você tem uma ótima propaganda de um produto que é ruim. O nosso caso é um caso melhor de trabalhar, porque onde você olhar, tem histórias bonitas para se contar. A matemática, os números jogam a favor do agro-brasileiro. Então, uma boa comunicação ajuda muito na questão da nossa imagem internacional. E ela precisa, sim, ser fortalecida. Professor, a gente não consegue falar de agro sem olhar também para a perspectiva de governo, de políticas públicas e de incentivo. Eu quero a sua opinião sobre o ator público no agro-brasileiro nesse atual estágio. O ator público é muito importante no agro, porque ele é, talvez, de todos os setores econômicos, as indústrias que o Brasil tem, ele é o mais vulnerável, porque ele é uma fábrica a céu aberto. Se você produz pneu, produz bateria, produz cosméticos, você está protegido lá. Agora, quem produz comida, basta as pessoas saírem de Curitiba, mesmo no Cinturão Verde, ao redor de Curitiba e nas nossas grandes cidades, ele vai começar a ver que ali é uma fábrica que não tem teto. Então, o agro depende muito do clima, ele depende muito da situação de pragas, de doenças e outras enfermidades que atacam as lavouras e tiram água que a planta precisa, ou vem água em excesso. Então, essa vulnerabilidade faz com que ele seja um setor onde você pode tomar um grande tombo em pouco tempo. Você vê agora, é importante no Paraná, nossa produção de laranja está altamente ameaçada e o Brasil é líder mundial de suco de laranja, traz mais de 10 bilhões de reais por ano. Olha só como isso é importante socialmente. Um bilhão de reais por ano vai para os colhedores de laranja, um bilhão, ajuda a sustentar e a criar muitas famílias. O que está acontecendo hoje com a laranja? Nós temos uma doença chamada greening que está afetando quase 40% dos pomares do Brasil, das árvores que nós temos e era 25% no ano passado, o ano retrasado. Então, você vê isso daí, um cara que planta laranja, Paranavaí, todas as regiões tem muita laranja, ele corre o risco de chegar no terceiro ano que ainda não deu fruta, ele fez um investimento muito grande e não tem nada. Porque atacou o greening ou teve outra praga, outra doença e ele teve que erradicar. Então, o papel do Estado é muito importante para garantir um dinheiro um pouco mais barato, não é subsídio, é um pouco mais barato em relação à taxa de juros, para facilitar nas questões de segurança, porque as fazendas são isoladas, para facilitar na questão de infraestrutura, porque você não pode perder boa parte da produção por não ter como levar, por ter um porto ineficiente. Então, o papel do Estado é muito importante trabalhar na agricultura, trabalhar sintonizado com o setor privado, é o Estado também que abre mercados externos, não é o empresário, é o Estado que tem que construir acordo para poder vender, por exemplo, com o nosso frango para o Vietnã, você tem que ter um acordo, tem que ter um acordo comercial, um acordo sanitário, e é o ente público normalmente que faz isso. Então, vocês estão vendo como que o Estado é importante trabalhar junto com o setor privado para o Brasil continuar esse crescimento fantástico. Você vê, esse ano, a expectativa é que a gente traga 170 bilhões de dólares em exportações do agro-brasileiro para inundar o Brasil com esse dinheiro e distribuir isso em todas as cadeias produtivas. Só para vocês terem uma ideia, em 2020, a nossa exportação era de 100 bilhões de dólares. Em 2023, a gente deve fechar com 170 bilhões de dólares entrando no Brasil. Professor, a gente está com saudade da ministra Tereza Cristina? A Tereza é uma figura humana maravilhosa, uma mulher vitoriosa, ela fez um trabalho muito legal, ela ajudou o agro a enfrentar a pandemia, lembra aquela história de que o agro não parou? E o ministro Fávaro também está indo bem, ele é produtor, ele conhece do setor, ele está com uma capacidade muito boa de diálogo, e eu acho que a agricultura teve sorte de bons ministros, ministros técnicos nos últimos anos, e isso ajudou bastante e contribui muito, porque você precisa do diálogo, mesmo que você tenha problemas políticos, de polarização, eu acredito que a agricultura tinha que ser meio blindada, e ela está sendo, no sentido de que é o gerador de caixa do Brasil. Nós vamos brigar por outras coisas, mas aqui deixa a turma seguir, deixa a turma crescer, vamos ajudar, porque no fim é mais dinheiro para a gente fazer ações sociais, obras públicas e outras coisas mais. Então, você sabe, né, na nossa casa, na nossa empresa, nós não podemos mexer na geração de caixa. Se a gente atrapalhar isso, as outras coisas passam a ficar comprometidas, e a agricultura é o caixa do Brasil. Apesar dos esforços do ministro Carlos Fávaro, que aliás é paranaense aqui de pertinho da gente de Londrina, de Bela Vista do Paraíso, o governo já calibrou a mão em relação ao agro, porque começou com alguns equívocos bem graves essa relação, não, professor? Começou, sim, né, e era de se esperar, porque o setor, apesar de que não se pode generalizar, né, mas a grande maioria do setor estava com a outra candidatura. Então, eu acho que uma entrada um pouco mais agressiva é até compreensível, e lógico que a gente não queria isso, né, então houveram declarações muito ruins do presidente, de alguns ministros no começo, mas melhorou. eu queria deixar esse quadro agora, que eu estou mais tranquilo, o agro foi contemplado com plano safra maior, eu tenho visto os ministros falando bem, lógico, tem um ou outro escorregão, mas esses escorregões estão diminuindo, e já faz algum tempo que eu não vejo. Então, eu espero que esteja todo mundo alinhado, esteja todo mundo alinhado para esse crescimento, para essa chance que o Brasil tem, e nós somos brasileiros, né, eu acho que o presidente tem uma grande chance, uma grande chance, de sair para o mundo alardeando, e ele é bom de fazer isso, né, que o Brasil é a solução para a fome no planeta, porque nós somos mesmo, e a nossa imagem internacional tende a melhorar muito. Aí está uma dica, se ele absorver esse discurso, a própria ministra do meio ambiente, e o Brasil é o único que consegue fazer uma expansão grande, completamente sustentável, porque os nossos indicadores na área de sustentabilidade são muito bons, a gente só tem um problema, lógico, você tem outros problemas, mas um grande problema, que é a questão do desmatamento ilegal, que isso é esfera criminal. A gente sabe que lá fora, e alguns cientistas, alguns pesquisadores aqui do Brasil, tentam atrelar isso ao agro, às vezes de forma muito infantil, trazendo problema para a nossa imagem, mas os nossos indicadores ambientais são os melhores que tem entre os grandes produtores de comida do mundo, nossa área preservada é dois terços do Brasil, nós somos o único que tem um código florestal extremamente rigoroso, o Paraná está aumentando a cobertura vegetal a cada ano, tal como São Paulo, então o problema do desmatamento não é nosso, é um problema que está sintonizado lá, no bioma amazônico, que precisa ser resolvido, isso é coisa criminal, como o próprio nome já diz, é ilegal. Então, o nosso índice de energias renováveis, o índice de agricultura regenerativa, o uso de biológicos, o uso de biocombustíveis, quando você pega esses indicadores, a Europa, nós não vamos ver em vida a Europa chegar perto do que é o Brasil. E aí você vê que a nossa imagem mesmo assim é um pouco negativa, por quê? Por causa desses problemas que nós já falamos aqui. Com muita preocupação, a gente viu no início desse novo governo, um ensaio de uma operação de desmonte das nossas instituições de pesquisas nesse segmento, sobretudo em Brapa. Eu sei que o senhor conversa muito com muita gente o tempo todo, os ânimos nesse segmento já se acalmaram? Eu acho que já melhorou. Teve uma ameaça original. Eu sou uma pessoa extremamente favorável à área de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos que liderar justamente a inovação também nessa área no planeta. Temos que liderar a educação nessa área no planeta. Estou, inclusive, investindo nisso agora. E acho que houve uma ameaça um pouco maior no começo, mas já está um pouco, já está mais controlada. Agora, nós também precisamos, nas nossas organizações de ensino, nas universidades federais, nas nossas organizações de pesquisa, nós precisamos de um choque de orientação para mercado. Nós precisamos de uma inversão para que o setor público esteja dirigido a resolver problemas do mercado, problemas do setor privado, para que a nossa produção possa expandir. E você vê muitas vezes nas nossas instituições de pesquisa, nas nossas universidades, códigos, né, que, regulamentos, que quase que tornam o professor, o pesquisador que busca um projeto na iniciativa privada, torna ele quase que um criminoso. Então, nós precisamos, urgente, uma mudança de mentalidade dos institutos de pesquisa, das universidades, principalmente federais, no sentido de elas serem dirigidas pela demanda. Quem manda é a demanda. Então, o que a demanda precisa que eu faça hoje para que eu torne o Brasil mais competitivo? E a gente vê hoje, no sistema de pesquisa e ensino, muita gente desconectada do que é necessário, né, e fazendo mais do mesmo e sem grande contribuição para o avanço do Brasil. Então, eu sou favorável a recursos e sou favorável também a um chacoalhão meritocrático e de orientação para demanda nas nossas universidades e centros de pesquisa. De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com o professor da USP e FGV, fundador da Harven Agribusiness School e do portal Doutor Agro, Marcos Fava Neves, que está conosco na edição 2023 do projeto CBN Agro, que na próxima semana desembarca em Curitiba, Ponta Grossa, Campo Morão e Londrina. Professor, logo no início do ano, ali no auge da colheita da safra de verão, uma crise logística importante, a falta de espaço para armazenagem, que interferiu de maneira grave, inclusive, no preço da comercialização da soja. Eu quero a sua opinião, professor, sobre esse gargalo que o agro, a agricultura brasileira, ainda tem para resolver. Olha só, né, isso é um problema que se agravou. O Brasil deve produzir essa safra agora 320 milhões de toneladas de grãos, ela é 17% maior do que a safra anterior, e nós estamos com a segunda safra também produzindo mais de 100 milhões de toneladas, então isso também, que as pessoas muitas vezes já ouviram falar e da safrinha não é mais safrinha, que o Brasil tem essa característica também, para quem está nos ouvindo e não é do setor, a gente consegue plantar a primeira cultura, tirar ela, colher, plantar a segunda cultura em locais de pivô, pelo nosso clima, aqueles sistemas de irrigação que vocês veem na estrada, aquela coisa redonda, né, você consegue ter até três culturas no mesmo ano. Eu costumo brincar que enquanto os americanos estão fazendo boneco de neve, nós estamos com outra cultura vindo. Então, isso tudo fez com que o Brasil aumentasse quase 75 milhões de toneladas de grãos nos últimos quatro anos, e a nossa capacidade de armazenagem, ela não evoluiu, evoluiu muito pouco. Então, o nosso déficit, como você falou, de capacidade de armazenar, é muito alto. E isso é uma desvantagem do Brasil. Então, o que acontece? Mas, Marcos, não tem caminhão para levar? Tem, mas é que todo mundo precisa na mesma hora. Então, quando você precisa na mesma hora, tudo fica mais caro. E é o que aconteceu aí. A gente viu o grão sendo armazenado a céu aberto, correndo risco de chover, de estragar. Nós vimos aí você ter que vender a produção à medida que você vai colhendo, então você não tem como guardar, esperar melhorar um pouco o preço, sair da confusão, porque você é dependente disso. A ponta compradora também sabe. Os portos nossos estão evoluindo bem. Mas, imagina que precisa mais. A nossa sorte agora, capacidade, na verdade, não é sorte, é que uma parte importante dos nossos grãos estão saindo pelos portos do Arco Norte. Porque senão Santos, Paranaguá, ia ficar muito complicado. Então, esse ponto que você levanta é muito sério. O Brasil precisa de um PAC de armazenagem urgente. E o produtor está com dificuldade de fazer isso, porque ele tem dívidas, ele precisa fazer agora todo o investimento da safra que vem aí e a taxa de juros está muito alta. Mas eu, se tivesse no governo um golaço agora, ia ter um PAC de armazenagem para a gente tentar reduzir um pouco o déficit de guardar, de conseguir guardar, como tem também agora, e vai ser fortalecido o nosso plano nacional de fertilizantes. Porque o fertilizante é a comida que o nosso alimento a ser produzido come. Ele precisa do fertilizante para crescer. A soja, o milho, a cana. E o Brasil é altamente dependente do mercado internacional. Ao redor de 80% do fertilizante que o Brasil usa é feito fora do Brasil. Nós precisamos trazer isso para 50% daqui uns 8, 10 anos e buscando alternativas nacionais. Então, você vê que mesmo esses grandes números aí do agro, a gente tem vulnerabilidades que precisamos ficar de olho. Professor, com devido distanciamento do tempo, qual que é a sua leitura do plano Safra? Olha, eu gostei porque tem mais dinheiro e tem um dinheiro carimbado também para questões ambientais. Tem coisa lá de armazenagem, tem coisa de máquinas. Então, eu acho que esses são os pontos positivos. Ele veio mais robusto e mais ambiental, que é o que precisa realmente na agricultura brasileira. Um ponto que eu não concordo, quem me conhece, ler, é que eu não teria dois ministérios da agricultura. A agricultura é uma só, de pequeno porte, de médio porte e grande porte. Essa questão aí é muito mais ideológica de você separar a agricultura do Brasil em uma agricultura e depois uma outra agricultura que é familiar. Isso é uma coisa equivocada, o conceito de agro não traz isso e essa separação não é adequada. Mas os dois ministérios estão trabalhando em linha, pelo menos isso, mas não faz sentido você separar porque é uma só. Você tem famílias produzindo em pequeno porte, médio porte e grande porte. Você tem agricultura de grande porte que é totalmente familiar também. Então, esse é um conceito que é mais ideológico, essa separação, mas a gente sabe que faz parte do grupo que está à frente do Brasil e não seria diferente. Eles estão fazendo o que eles acreditam, mas não faz sentido você separar. Então, o Plano Safra teve dois lançamentos, não precisa. A agricultura brasileira é uma só. Correto. A propósito de Plano Safra para a agricultura familiar, tem um perrengue em curso aí, professor, endividamento, falta de apoio técnico, agricultores familiares, os pequenos principalmente, muito endividados. Esse é um problema não só dos pequenos. Nós temos na agricultura brasileira um nível de endividamento muito elevado. por isso que eu acho que a questão dos juros, a questão do dinheiro é uma das nossas principais preocupações, porque muito se paga por dia de juros, desde cooperativas, das indústrias, dos produtores, das empresas de insumos também que têm dívidas elevadas. Enfim, uma parte importante da operação vai para quem é dono do dinheiro, para ficar com uma margem importante. E você tem também na agricultura de pequeno porte um nível de endividamento elevado. E isso daí trava muitas vezes as garantias para que você possa ceder o recurso para o plantio. Então, esse é um problema que está aí, está tendo muita lentidão pelo que eu vi na distribuição do crédito para essa safra que está batendo na nossa porta. Nós estamos já entrando no setembro e outubro, que é o grande exercício de plantio do Brasil. Então, eu estou um pouco preocupado também com a lentidão desse processo em virtude do endividamento. Professor, o presidente Lula mal esquentou a cadeira presidencial no início do terceiro mandato e nós fomos surpreendidos por uma série de invasões do MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, inclusive a órgãos federais de pesquisa, empresas privadas. O senhor se surpreendeu? Tinha muito medo da agricultura, mas o próprio presidente deu declarações contrárias ao aumento de invasões. Ele agiu. As pessoas achavam que ia ter muito mais, eu também estava preocupado, mas o que nós temos também, que é uma coisa muito importante, os governadores dos estados mais importantes são governadores, vamos dizer assim, de centro-direita, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são produtores rurais, inclusive, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, então, mesmo que o ente federal fosse favorável, você tem as questões estaduais contrárias, onde nós tivemos um pouco mais de problema, que é um estado mais alinhado com o governo federal, foi na Bahia, mas também eu percebi a atuação dos ministros no sentido contrário. Essa questão de invasão de terra, além do ponto ilegal, ela é muito ruim para a imagem do Brasil, nós não queremos receber investimentos internacionais aqui para aumentar as oportunidades para as pessoas, e você ainda falar dessa, ver o que está pegando mal para a Argentina agora é a questão de saques, que está acontecendo lá, isso é muito ruim para a imagem do país, então, eu acho realmente que esse capítulo da nossa história tem que ser fechado, ele tem os seus méritos, ele tem aí os seus pontos negativos, mas eu acho que tem mecanismos de mercado muito mais interessantes para a pequena produção se inserir, e o próprio nome é um nome muito carregado do MST, eu acho que você tem condição de produzir, tem condição de gerar produtos com a pegada de foi feito pela minha família para a sua família, foi feito por gente que teve inserção social, e hoje você tem, você vai nos Estados Unidos, tem muito produto no supermercado que conta essa história, e ele se vende, entendeu? Então eu acho que essa questão da vitimização, essa questão da falta de mérito, é um capítulo que nós precisamos virar da nossa história, e dar as oportunidades para que as pessoas possam trabalhar, andar com as próprias pernas, porque ninguém quer a dependência, a vitimização permanente, então as chances precisam ser dadas, e hoje para você ser produtor, para você prestar serviço de transporte, você não precisa ser dono do carro, então essa história acabou atraindo muita gente oportunista, eu vou ganhar um pedaço de terra e depois eu vou vender, então acabou atraindo muita gente sem vocação para atividade, então nós temos que ver modelos de inserção de pessoas, onde você, o patrimônio é uma conquista, ele não é um presente, ele é uma conquista depois de um tempo, e aí só para concluir esse assunto, você tem imensas oportunidades das pessoas se inserirem no agro, nas regiões de fronteira, onde está faltando gente para tudo, sabe, hoje você vai conversar com produtores no Mato Grosso, cidades belíssimas para se viver, Primavera do Leste, Sinop, Dourados, está faltando gente para tudo, sabe, então vai para lá, vai tentar uma oportunidade de vida, fazer a tua família, a gente vê tanta gente sofrendo na periferia das grandes cidades, há um novo Brasil com uma oferta de vida muito legal, com treinamento, com Sebrae, com Senar, para treinar as pessoas, para ser tratorista, para, sabe, são salários bons, tem plano de saúde, plano de alimentação, então sabe, essa questão do vitimismo, de que eu preciso ganhar alguma coisa, meu, as oportunidades estão aí, você precisa se mexer, e lógico, a gente pode ajudar, fazer o matching, mostrar onde estão, mas eu sou muito mais, vocês já perceberam aqui, pela meritocracia, pela busca de oportunidades e pelo trabalho, eu não gosto de vitimismo, dessa coisa que você tem que proteger para sempre, porque as pessoas têm que caminhar com as próprias pernas, elas podem, lógico, receber uma ajuda, mas o caminhar é com as próprias pernas. O professor, a área cultivada no Brasil deve escalar dos atuais 77 milhões e meio de hectares para 92 milhões de hectares aí num horizonte de 10 anos, prometo que eu vou encerrar aqui o tema, ainda é factível falar de reforma agrária no Brasil? Olha, deixa eu primeiro falar do negócio das terras aí, que isso é sempre uma, ontem mesmo eu estava num trabalho com 100 pessoas da Alemanha, numa live, e vem sempre esse problema da terra vem em primeiro lugar. Então o Brasil para crescer vai ter que desmatar, não precisa, na verdade o Brasil hoje, ele usa 237 milhões de hectares, nós temos, sabe quanto no Brasil? 850, o Brasil tem 600 milhões de hectares preservados, que não precisam ser trazidos para a produção, ou 550, vamos pôr assim, dois terços do Brasil. e o crescimento que nós vamos ter nos próximos 10 anos para atender o mercado de combustível, biocombustíveis, de carne, de grãos, ele pode tranquilamente ser feito em cima de área de pastagem, porque nós temos muita área de pasto no Brasil que está sendo convertida para área de grãos, então o Brasil, apesar de poder, ele tem como crescer nos próximos anos sem derrubar uma árvore sequer, pode derrubar, porque se tem o código florestal que autoriza a supressão para você plantar, é muito rigoroso, aí no Paraná, por exemplo, 20% da área tem que ficar totalmente preservada, na região amazônica 80% da área, no cerrado 35%, então, eu queria tranquilizar as pessoas, tira esse debate de pauta, não tem problema de terra no Brasil, está sobrando terra para fazer o nosso investimento, e eu sou muito mais por modelos de inserção dirigidos pelo mercado do que modelos de inserção onde você vai caríssimo comprar terra ou pegar terras devolutas, assentar pessoas lá que muitas vezes não tem vocação para trabalhar, então, lógico, se você tem condição de fazer isso, existem terras, existem pessoas com vocação, vamos botar lá empresas âncora, cooperativas, para ajudar a fazer esse negócio ir para frente, mas o Brasil tem modelos de reforma agrária feitos, talvez, outro dia eu estava vendo uma pesquisa que é o país que mais gastou no mundo com reforma agrária e poucos casos de êxito, lamentavelmente, lógico que a gente quer inserir as pessoas, nós precisamos discutir agora como inserir a pessoa, não é dando terra, entendeu, esse dando terra é passado, é carburador, tem que ver o seguinte, como é que eu insiro a pessoa hoje para ela sustentar, ela construir uma família, todo mundo quer isso, ninguém quer pessoa sem oportunidade no Brasil, mas talvez não seja doando terra o melhor modelo, talvez seja inserindo em modelos que estão funcionando e aí você tem especialistas para pensar, talvez você continuar trabalhando com essa temática no mundo de Uber, no mundo de Airbnb, de outras soluções, eu acho que nós temos modelos mais modernos, de menos investimento inicial por conta do ente estado, para você conseguir inserir aquelas pessoas que tem vontade de trabalhar e tem vocação, eu acho que esse é o ponto que eu já enfatizei aqui para vocês, essa é a ideia para a gente continuar desenvolvendo. Tão apaixonado pela perspectiva da educação no agro, o professor Marcos Fava Neves é igualmente apaixonado pela perspectiva, pela contribuição da tecnologia no agro, eu sei que o senhor roda o Brasil e o mundo reunindo experiências e compartilhando essas experiências por onde passa. Inteligência artificial, professor, não se fala de outra coisa, já está no agro, né? Já está no agro e isso permite inclusive a inserção mais sustentável do pequeno produtor, porque a cooperativa, a associação estão ajudando muito a adoção de pacotes tecnológicos, de inteligência artificial e eu tenho falado sempre nas apresentações que hoje o Equitari, que é a unidade que o agro usa, os o Alqueire e o Equitari, que são 10 mil metros quadrados, o pessoal tem uma ideia, mais ou menos um campo de futebol é um Equitari, você não pode mais fazer a gestão por Equitari, hoje você tem ferramentas com inteligência artificial, com robôs, com imagem, para fazer a gestão por metro quadrado, então você não precisa mais jogar a mesma quantidade de fertilizante em toda a sua área, porque tem lugares lá que tem mais do que precisa já, então você vai fazer aplicação localizada, eu quando fiz agronomia, a gente ia combater uma planta daninha, que é aquela planta que cresce e rouba a energia da planta que você quer colher, você combatia jogando litros por hectare de produtos que matam a planta daninha e não matam a soja, o milho, por exemplo, hoje você tem como jogar o produto só em cima de onde está a planta daninha, costumam brincar que era litros por hectare, hoje é cuspidinha por planta e aí com isso você economiza defensivo, é bom para o meio ambiente, é bom para as pessoas, é bom para a margem do pequeno produtor, porque você vai jogar muito menos produto do que você precisaria para combater e isso tudo está ligado à inteligência artificial, está ligado ao digitão, está ligado a essa revolução administrativa que qualquer produtor tem que ter acesso hoje e aí essa é outra preocupação do Estado, das instituições de pesquisa, como é que nós estamos fazendo todo esse pacote tecnológico chegar no pequeno produtor, a cooperativa, a associação, a extensão rural, tem que estar todo mundo antenado nessa agricultura, sei lá, 7.0, 8.0, que está incluindo já todo esse pacote tecnológico. Professor Marcos Fava Neves, e o doutor agro, como vai? Então, esse é uma, também deixar aí para as pessoas que estão ouvindo, foi um projeto que nós criamos, eu criei há 10 anos já, ano que vem, completa 10 anos. Que bacana. Vocês que estão me ouvindo aí podem entrar no site agora doutoragro.com, vocês têm 70 livros de graça, tudo digitalizado, vocês têm as minhas palestras, eu tenho um canal no YouTube também com o meu nome Marcos Fava Neves, quem estiver no YouTube eu recomendo clicar lá para poder receber os alertas, a gente coloca um vídeo novo a cada 15 dias, são mais de 300 vídeos, e o Instagram também, arroba aí doutor agro, para vocês seguirem o que nós estamos fazendo, isso é uma plataforma gratuita, pessoal, de conhecimento, e a CBN é minha grande parceira aí, está sempre estimulando com conteúdos, e fica aí para quem nos ouviu, entra aí no Insta agora, começa a seguir, vocês vão ver, todo dia tem lá um quadrinho, tem um videozinho, para que vocês possam ficar por dentro, não apenas da economia, do agro, dos preços, mas curiosidades interessantes também, tudo que eu vejo, as minhas viagens, eu visitei um supermercado dos Estados Unidos, eu faço um filminho, do que eu achei legal lá, dos produtos, enfim, usem à vontade, porque eu sou, antes de mais nada, um educador, sou empresário também, quanto mais gente estiver vendo o que eu estou vendo, eu fico contente, porque é mais chance do nosso agro crescer. E o senhor comunica bem para caramba, professor Marcos Fava Neves, 4 de setembro, em Campo Mourão, 5 de setembro, com a gente aqui em Londrina, no auditório do Cincoval, 26 de setembro, em Curitiba, no NH Hotel, e fechando a rodada, 27 de setembro, em Ponta Grossa. Professor Marcos Fava Neves, um privilégio ouvi-lo mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de falar conosco, pessoalmente, daqui a pouquinho estaremos juntos, hein? Que legal, um prazer falar com vocês, falou que eu comunico bem, vou mandar meu currículo aí, para se bem, quem sabe, vocês arrumam para mim uma função de estagiagem ou alguma coisa. Então, abrimos as a parte, parabéns pelo trabalho de vocês, vocês são educadores, em essência, levando a informação para as pessoas, vamos estar cada vez mais juntos, tá bom? Um abração a todos. Obrigado, professor, bom fim de semana para o senhor. Valeu. Valeu.